Não, tenho todas desbloqueadas. Não, não tens, não tens. Não, não tens. Não, não tens. Ok, não tens. Carrega Nail Divers Mobilize. Pronto. Sim. E agora, aí vais ter várias merdas. Estás a ver? Sim. Pronto. E é aí que tens que ir desbloqueando as armas. Mas eu tenho estado a desbloquear isso. Só que não... Pronto, mas é assim. Não desbloqueias tudo de uma page. Porque só precisas de um x número de medalhas para desbloquear a próxima página. E isso vai desbloquear armas novas aí dentro dessa cena. Por acaso, as melhores armas estão nos coisas pagos. Que é uma merda. Ah, por acaso. Por acaso. Estão pagos, não é pagos. Sim, tu podes comprar isso com as cenas. É pagos. Quantas coisas azuis é que tens, oh Tomás? Quantas coisas azuis é que tens? Tens o quê? 110? 510. Ah, então já dá. Quanto é que é isso? Ou é 1000? Não me lembro já. A verdade é que não consegues desbloquear o premium. Warbond. O Stealed Veterans. Desbloqueia o Stealed Veterans, que é o melhor. Na minha opinião. Ah, é 1000. É 1000. Estão dizendo que é 1000 afinal. Tens que fazer 1000 merdas dessas e com 1000 consegues comprar basicamente. Ok. Este aqui, o Stealed Veterans, que para mim é o melhor. É o que tem as melhores armas. Ok. Tem a shotgun incendiária para os bichos. E tens a JAR 5, que era a que eu estava a usar agora. Ok. Que é explosiva, também é guarda boa. E como é que se ganha essas coisas azuis? É desbloqueando pelas medalhas, nas páginas do original. E aí não. Então, mas aí não me chegaram aos 1000. Eu acho que, eu acho, acho que chega aos 1000. Não chega não. Não. Bom. Então, 50, 100. 150, 200. Se calhar não. 50. Ficais com 750. 760 até. É capaz, é. Avalsamento isto aí nos automatons. Aí não conheço que esteja a pedir para defender ou assim. Yes. Incoming message. Pelo discord e pelo jogo. O calhão. Bem, vou só buscar comida. Emergência. Não, não é nada. Ones tem nível o que? Nível 5 ou nível 7? Calha. Nível 5, não. Para... Para cá não entrar a estresse. Opa! É o que vocês acharem, o mais apropriado. Mas vou te voltar. Fim. Jovem dia. Olha... Vem. 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 Obrigado. Eu já tenho um novo, mas comprei novamente para suportar nossos heros lá. Já vi que esta questão dos esportes serem desportes é uma cena muito polêmica. O que está acontecendo? Põe 5 para não entrar em coisa? Não, mete 6. Vamos embora. Onde você vai tomar seu stand? Tomás, tens de te habituar. Querem lançar o foguete? Querem salvar pessoas? Salvar pessoas é pedido. Vamos lançar o foguete. O que é que eu quero? O que é que tu queres cara? Luz Lá. Eu quero o esporting campeão Ah sim aí, é verdade. Eu vou lançar . O Tiago João vai ao show contra o Guimarães. O que? Sim senhor. O Tiago João vai ao show contra o Guimarães, agora ganham-lhe o gosto. Vou ali estar a Patrícia e vamos ler, na verdade. Não é ainda com câncer. Onde é que querem aterrar? Onde quiserem. Os adeptos da ocasião, sabes? É assim, por mim... Aí é muito em cima do... Ok, está bem. Ia dizer se calhar na gota de água, que eu acho que é o primeiro objectivo. Depois vamos andando até lá. Ou então, olha... Naquele secundário. Olha ali ó valsa. Aí aterramos, fazemos isso. Aí a meio já. E depois vamos à gota, isso mesmo. Bom suporte. Ok. Mas olha, isto é para mexer, malta. Isto não é para estar parado. É melhor levarmos o... Alguém tem o Stamina Enhancement? Eu acho que tem. Tomás, tens o Vitality? Tenho. Não, tens esse. O Vitality, tens o Coração Zé. Tenho! Ou 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 ou. Então mete o aí. Eu vou vários. Mas eu gosto. Mas... Assim nasce sem nada. Não. Não? Quem é que pôdes? Alguém pôs. Precision Strike, Orbital Laser... Alguém pôs? O Vitality. Alguém tirou? Era ou... Devia ser o Bacalhau. O Vau Escudo... Bacalhau, bacalhau, bacalhau. Qual é que é melhor? O Eagle Cluster Bomb, Orbital Precision Strike ou o Eagle Napa? Orbital Precision Strike, mete o Precision Strike. Aliás, espera lá. Agora Railgun. Não é o Railcannon, eu quero é o Railcannon. Pois é, o Precision Strike dá jeito para os tanks e não sei o que. Quer dizer, Tomás, leva a Cluster. Eu levo a Cluster já, também. Então, Tomás, tu tens a Wastron. Tens a Eagle Strike normal. Epá, Valsa, eu acho que em vez de levares a Cluster, era melhor levares o Railcannon. Porque essa merda dá boa jeito para arrebentar os tanks. Só tem a Precision Strike, Napalm e Cluster. Então, não usa a Cluster, não usa a Cluster, leva a Cluster, Tomás. Sim! Dá a Unready e leva a Cluster, que é melhor. Já não consigo dar a Unready. Consegues? Não, já não me deixa. Ótimo. Há aqui uma opção. Homem. Homem. Pronto. Saí do jogo. Não! É pá. Pronto, dá a Redis. Balsa, vá. Tô brincando. Puta. Meu. Humm... Se quiseres, leva aí. Se quiseres, leva a ir isso, pronto. Porém. Tava só a dizer isto. É o Plus. Pronto. Já está. Já está, capitão. Ainda mais ao E. Nós temos todos bué merdas precisas e assim tu levadas ao E. Epá, Rubem, já pensei, mas nhé. Só que jogar primeiro implica que não haja ninguém a ver a stream ao inicio. E já a gente tem que mandar ver a stream aí. Esta música lá no despertador. Não acordei-nos. Mano, isso é épico. Porquê que eu nunca pensei nisso? Todos os dias acordo pela vontade de espalhar a democracia. Mano, essa merda é incrível, Alfa. Foda-me. Eu não acredito. É a mente que tu está a falar sério. É bem, estamos a demorar até a ferrarmos. Acho que vou fazer isso. E ainda vou, ainda vou. Amanhã se calhar vamos isso. Amanhã se calhar vamos Supermarket e... Contra-to-Arling. É bem. Ainda é experimentar um jogo que é o Content Warning que é uma estupidez ao teu amigo. Aquilo basicamente... Ainda estão na caixa de longeira. Ainda, ainda. A caminhada é longa. Não, isto não está a falar. É só pistas. Eu acho que isto não leva lá atrás. Espera aí. Bacalhau, bacalhau. Não, é que é mesmo longe isto. É o bacalhau. O bacalhau diz que é ele. Diz que é ele. Sim que está a demorar muito o loading dele. Nunca demorei tanto tempo para... Ah, olha. Isto era um daqueles robôs grandes agora novos. Ah, os AT&Ts. Ah, os AT&Ts que são... Oi, eu estou a ouvir. Estou a ouvir com as cornes eu. 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 Estou a ouvir com as cornes. Olha. Pronto. O gajo entrou e vazou. Estou a ouvir com as cornes eu. Estou a ouvir com as cornes eu. Mano, caiu em cima. Eu morri para o filho. O ca... O ca... Não... O ca... O ca... O ca... Acabou de morrer com a minha foda. Estou a ouvir com a minha foda. Estou a ouvir com a minha foda. Estou a ouvir com a... Eu nem sei para onde é que vai virar a foda da verdade. É que está me parecido. Estou a ouvir com a minha foda. Temos que matar essa merda aí. Temos que matar essa merda aí. Vamos a ver, senhor. Está? Ah, bora. Então. Está, bora. Temos que nos mexer. Vamos andar aí. Alguém apanhou o meu foda em Troll? Não, não. Bora, bora. Vamos andar, vamos andar. Vamos andar. Não, não. Vamos andar. Vamos andar. Vamos andar. Vamos andar. O que? Ah, eu trai. Man. Killed by impact. I... To impact. O que? To impact. É, eu sempre. Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não. Também. Poxa. Não estou foda. Estão aqui dentro dos garantes. Não estou foda. Tivésio 2. Estão aqui dentro dos garantes. Estão aqui dentro dos garantes. Não estou foda. Eia, vem. Mano, eu não consigo. Eu nasce e morro. Achei sensato. Tês escolhido nível 7, não é? Che. Foi giro? Achas que foi divertido? Estamos 6, estamos 6. Não acredito que eu lumei com uma merda qualquer aqui do lado. Vamos andar ali para dentro do meu albomb. Não acredito que eu não me quero ver. O que é que eu tenho que ver? Eu não acredito que eu não acredito que eu tenho que ver. Eu tenho que ver com o outro lado. Ele é mais um alto. Eu tenho que ver. Então, eu sei. Agora, eu estou vendo que eu tenho que ver com a montanha. Eu vou tirar aqui. é o é 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 Puta, és meu. Ah, está muito agressivo. Ah tá, já morreu este cabrão. Foda-se. Estava difícil. Estava difícil. Prontos. Vá, agora podem marcar no máximo para naquepa ir em vivas. A única arma com que consigo matar é o canhão. Não tens de acertar na cara. Eu morri lá dentro. Tô acertando a cara e o gajo nem se mexe. Ah, vê-se aí grandelhanos, que é nas costas. Não, não, os pequenos. Ah, estão na frente. Estou literalmente acertando a cara e os gajos estão parados a olhar para mim. Estão atingidos. Aí é, vai. Estão atingidos. Estão atingidos na caixa! Estes gajos são muito fodidos. Não hoje! Eliminado por Contact Mine. Ah, cuidado com as minhas. Tem minas aqui à volta. Pronto, onde é que está a cena? Destruímos os dois Mortar já? Não, não, não. Não falta um. Onde é que falta? Devemos destruir a fábrica. Espera aí. É isso, é isso, é isso. A fábrica? Está aqui a Mortar. Contraste? Encontramos. Ok, vamos lá. Organize-se. Vamos ali até dois primeiros. 200 metros. Duque! 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 Vamos lá. Onde é que puseste? Não me marcaste, não é? Olha ali. Sim, é a primeira à gota. Queres ir à gota na emissão secundária? Não, 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 não. Essa é... É... As duas para a segunda emissão já cagamos nesse dia. Ok, sim. Mano, é que eu vi para ir para cima do... Enfim, não tenho palavras. Cuidado, está aí. Eu não sei o que é que é a mina. Bem, então bora para a gota. Mostra-me uma mina. É... 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 Tu achas que estou aqui em poucos gatos? Pega o que está a gente lá por trás. Agora, mano. Sério, é que eu estou aqui meio a atrapalhar-se. Estou a levar com... Tenho aqui um... Aqui é correr, malta. Vamos é correr, 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 correr. Eu sei, mas eu estou a dar a volta para mim que cabra onde é que há os grandes atrás de mim. Bota drop. Está onde? Bota drop. Está por trás de ti. Acho. QueRI$head,nea. QueRI$ha! QueRI$79. Vamos lá vai, vai atrás. Rapp... Vamos lá. Vamos à gota. Olha o Flamethron, Tomás aí. Eu já aqui estou, só que... Não é coisa de dizer. Fez-me dos gás daí, não? Não, não, não. Estou a dar aqui meio um ataque. O Orbital Laser vai fazer para baixo. Está a fazer para baixo. Ok, onde é que está a cena? Está aqui, está aqui. Estou ligado. Quando eles saem ao pé de uma coisa... Olha malta, os Quasar Cannons destroem as Dropships, by the way. Quando as Dropships vierem, apontem aos motores. Ai, a foda-se agora é um prazo desta hora, não. Estou a levar tanto tiro, não. Faça o puzzle. Alguém faça a fazer. Eu vou fazer. Faz. Quem tiver as Shields com os Drops, que é melhor do que estarmos sem... O Shield aqui é mesmo mandatório. O Tomás andar sem Shield é uma merda. Pois é. Já tenho aqui. Já aqui está o Shield no meio. Olha, eu vou mandar vir um resupply. Só por causa das tosses. Já fiz. Já está? Então bora, agora é virar aqui os... Blocked. Disblocked. Disblocked. Espera, espera. Eu sei, espera, espera. Ok, ok. Falta uma. Vai apanhar o Shield. Como é que está? Está ali à frente, está ali à frente. Olha ali, olha ali. Ah, à frente, à frente. Olha ali, Tomás, olha ali. Isso. Muito obrigado. Pronto, malta. Vamos embora. Vamos embora. Marca aí um segundo. Tá, embora. Sempre a andar. Sempre a andar. Ok, está ali uma base de automatons. Vamos evitar. Está ali um grandalhão. É melhor evitar. Venham por aqui. Temos uma patrulha à frente, acho eu. Olha, Fire Tornada. Olha, Fire Tornada. Ui, ui, ui. Esses cabrões de Nersama vêm atrás de nós. É, não acertei no ganho não. Não acertei no ganho não. Já foi. Ninguém tem um que quer nada mais. Eu não. Acertei nele. Boa. Já está, já está. Estão aqui mais vezes à frente. Olha, vai sair daqui com alguém mesmo. Rare Sample, boa. Já tens um que quer nada mais. Já tenho, vou te mandar um. Se tiverem aqui em baixo, se tiverem low on Steam. Onde? Ah, está aí. Estão aí umas caixas. Ah, está chegando. Vamos andar. Cuidado com o Tornado. Atenção, não passem a abrir. Está aí, os robôzinhos que voam agora. É verdade. É verdade. Drops chips. Manda aí uma abaixo. Mas não morrem, meu. Mas qual é a lógica disto? Espera aí. Estou a levar contigo aqueles tiros de cima, com arder e o caralho. Ah, puta que pariu. Dá para ir outra? Dá para ir outra. Ah, que bom. Hum. Hum. Caralho. Não tenho palavras. Ok. Só te ouviu as vergas. Tu ouviu? Eu nasci no meio do Tornado? Eu vi. Fala. 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 Amado, mano. O que foi isso? Não tá arder, meu. Isto é ridículo. Já te chamei ti. Olha que isto não faz nada Queremos flickar, onde é que vai ir se eu jogo? Onde é que vai dentro? Foda-se Estes aqui é tipo os... Os pássaros também dão uma merda qualquer Quando tiverem me devem vir Tens alguma base? Tipo eu descarto a eles Não lhes acontece nada Já mandei a nave abaixo Foda-se que os pariu Mas por que o nave não desaparece? Não sei Os tornados já desaparecem Onde é que está o coiso? Sabem? Não Aí é bem Ah já temos os longos feitos Afinal não é preciso levar-los Ok temos que ir para o ICBM Oh mano Oh mano Venha onde estão o lado de baixo Ah mano Não estás a perceber Pá Venha 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 Ah foda-se Ah falhei foda-se Eu estou me engano Ah Ai eu estou atrás de mim Mano Mãe Temos que ir com cá Oh mano pôr amor de Deus Preciso não me mandar com esta merda O que é isso? Eia, mano! A nave já foi! Que isto?! Pronto! Estamos já num sitio, mas eu tenho um gama. Tá, eu estou indo ao project. Agora? Obrigado! Vão vir os gachos! Os dois estão mortos. Está aqui uma machine gun. 6, 9, 6, 8, 9. Vamos até agora. Abre isso que ele vai ativo. É o jeito cara. É outra coisa. Se vocês... Se me forem dizendo só. Abre todas, abre todas. Olha, tens um cannon. Ah, pera. Dropship! Eu estou na! Dropship! Bem jogado, caralho. Bem jogado, foi mais rápido. Eu não sei se eles os mata, Adel. Mas seja o que aconteceu, foi bem. Que foi esta merda? É a coisa a abrir. Ah, caralho. Eu sei que vinha aí um bicho gigante. Estava-me mal assustado, exato. A nave caiu-lhes em cima. A nave caiu-lhes em cima. Sim. A nave caiu-lhes em cima. Não. Tenho um guard dote que ninguém está a usar. Eu não estou... Eu não estou a usar o cannon deles. Posso te mandar vir a cena que eu tenho. Não é o que eu estou a usar. Ah, ok. Ok. Está aqui a torre. Está. Queima-lhes. Quem é que me largou-me? O Shields. Eu não estou a usar o Shields. Não, eu não estou a usar o Shields. Não, eu não estou a usar o Shields. Olha, estou em MSK. Ai, vai, vai. Descubra o Shields. Não, eu estou livre. Ela foi toda tentativa. Passa-se em 4 segundos. Daí, eu não estou a usar o Shields. Você tem um eu não estarei com quem está lutando. Olha, se quiserem podem ver para onde é que o missile foi, está para o oeste, o missile vai arrebentar. Olha a explosão! Eia! Vai! Caralho! BIMBA! A explosão nuclear, olha a explosão nuclear! Ali para o... Eia mano, isto é mesmo lindo, este jogo é barato. Vem para lá, onde é que é que está aí? Como é que é a extração? É que cá em baixo! Eia no caralho! Eia no caralho! Vamos lá, vamos! Arranca! Dropship! Dropship atrás de mim! Lá foi! Está muita luminosidade, pá! Estou com dificuldade em ver! E é o sol! O sol neste planeta é fredericente! Por isso é que tens tornadoes de fogo! Eia mano, não! Eia! O que é que foi isto? É isto! Eu não tenho cannon, não vos consegui ajudar! Eu estava a tentar! Como é que dá para o podido! T once possível! Tem que cruzar dela! Ez o assunto, mas é que estamos nos dao. Eu não posso recomendar o que eu夫っていう que posso fazer! Mas se quiseres pega o meu plaza de arcaven Oh, onde é que está? Estava lá atrás Estou muito longe Uma já foi Mas elas vêm atrás de nós Ah, pois vai, está aqui uma Eu vou fudendo, eu vou tentando fudê-los Outra Vou pôr outra Eu não sei mesmo que arma é que estás a usar É o azar Olha, vocês querem que eu inicie a extração ou não? Ah, claro Mais uma Foi outra abaixo, só faltam duas Elas estão atrás de mim Já foi outra Falta uma só Estarás a chamada Juro Oiz vlogging Mas nada do que eu uso para ela, ele faz alguma coisa Já foi Alguém tem os shields? Eu estarei Tissцы 1 minuto 30 segundos O que eles estão vendo? Oh ele dropship Eu estou aqui, ele drop B O que é isso? O que eles estão vendo? Lins 1 minuto Acho que os dois vão de fora Eles estão a vir aqui de trás agora Aqui deste lado 30 segundos Já o envio de cá no target Os dois batidos não vão Não Esse já foi 20 segundos, já temos que aguentar a mão Esse também já foi Não tenho existentes Vem ai Olha a TV do teu flag Uma liga Vem a nave maca Bora, 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 bora Bora, 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 bora Vamos embora, vamos embora, vamos embora É, caralho Entrei Sempre para tomara Oh meu Ai meu deus! Ai meu deus! É pá, há um nível externo sim Alder, é uma boa solução. Estamos muito pobrezinhos nestas missões. Tínhamos de ter feito os objectivos de todos os colunários, não é muito difícil. Pronto. Olha ai, meus amigos, é assim. Já foi bom. Já foi bom. Vão-me pirar. Fizemos duas missões de Terminides e uma de autóctones. O que quer que isso queira dizer? É a primeira vez que o Tomás sai numa missão de Automatones. É a segunda vez que o Tomás participa numa missão de Automatones. Também é um facto. Porquê o sangue? Porque eles são pessoas. Não, acho que eles já vinham da outra missão. E eles são pessoas. Eles não são robôs, eles são pessoas. Porquê que você ordinaryude nos eles! Aaaaaaaaaag. O que comandou? Aaaaaaaaag! Está terrível ... Pronto, meus amigos, foi uma honra ... É isso, meus caras ... Saúde e sorte é o que vos desejo ... Fica lá, um abraço-te ... Da democracia ... da democracia! Há deixado a esquadrão. E é isso pá. Grande abraço. Portem-se bem. Vou gravar equipador. Tem que ser.